Y'all wanna think now I'm a power Yeah, I feel you I just wanna let everybody know about it You ain't nothing but a Yeah, I feel you Sei que tudo vai passar logo, mas eu ver o mar mergulhar Águas tuvas e claras, doces e salgadas, cachoeiras e praias Colar lá na área, pôr a lupa na cara, botar fogo na praça Pirar na balada, relaxar lá em casa, beber O fim em volta da fogueira, pisando na areia Olhando pras estrelas com aquela sereia Rolex do pulso, situado no tempo Avidez pelo momento, luta contra o sofrimento que tá dentro Em contradição com o externo, calma, vem com o estéreo Estudando o etéreo, me tornei o cara a sério Descobri todos os mistérios, pintoresco moderno Voltando para o passado, viajando no espaço Calado, fixado, aprovado, treinado, evolução Natural, já disse Darwin Me adaptando ao ambiente, aprendendo com quem sabe Realidade, arte, não tem vez, só tem grade Acordado até tarde, sossego foi pelos ares Com a cara e a coragem, ligeiro dente de sabre Pronto para a batalha, na blitz caiu as vacas O cérebro é minha arma, microfone e guitarra Estamos de volta sem depressão, eu sei que nada foi em vão A gente tem que tirar a lição, o nosso aprendizado, o nosso crescimento, irmão Silêncio no quadrado, atacantes por todo lado, sempre muito cuidado nenhum, passou em falso, você vê o que quer Não se limite, José, por mais que pareça ré Se mantenha de pé, não vai se arrastar Entre parasitas e lagartos, por mais frio que seja, tem Um ponto flaco, não aguento mais ouvir sirene, Marcelo Rezende O vento que geme, querem fuder, a gente ninguém é onipotente Querem te comer vivo como um prato principal Panibalismo, sádico, no reino animal A maioria aqui se demonstra irracional Poesia foi pelo ralo, fuzilaram com o sarau Estamos de volta sem depressão, eu sei que nada foi em vão A gente tem que tirar a lição, o nosso aprendizado, o nosso crescimento, irmão Estamos de volta sem depressão, eu sei que nada foi em vão A gente tem que tirar a lição, o nosso aprendizado, o nosso crescimento, irmão Em breve vão me ver de novo, mas aí vou tá com o torro, nem vem meter o louco Chega de desdobro, vou sair monstrão Desacredita, não ladrão, seu pensamento não interfere na minha ação Olha lá, irmão Em cima dos palcos, fazendo geral pular Aí você vai ver que o bagulho é pra chapar Quando as mina gritarem vem me abraçar, chegou a minha hora, eu vou me adiantar Lembro de quando o Black se emocionou Depois do improviso, ele me falou Olha com quem anda, você sabe do que é capaz Eu tô preparado para o que o futuro traz Puta de Cadillac, queimando hash, currículo, várias track Porta se abre, rolando o Tupac, conecta o Unroot e o Cush Em breve tamo na pista e pros pregos eu digo um funk Com Big Spliff na mão, visão em um batidão Cortaram o meu stress, não entendem de religião Não existe reeducação, essa porra é punição Se deixar levar, contamina seu coração É foda arrasta, perreco de graça Que te abraça, depois te arrasta Observa mais, nem fala menos Fica esperto porque tem sempre alguém te vendo Tentando testar, manipular Mas eu nem dou atenção, me conecto com o Tia Estamos de volta, senta a pressão Eu sei que nada foi em vão A gente tem que tirar a lição O nosso aprendizado, o nosso crescimento, irmão Estamos de volta, senta a pressão Eu sei que nada foi em vão A gente tem que tirar a lição O nosso aprendizado, o nosso crescimento, irmão Estamos de volta, senta a pressão Eu sei que nada foi em vão A gente tem que tirar a lição O nosso aprendizado é o nosso crescimento, irmão Estamos de volta, sente a pressão Eu sei que nada foi em vão A gente tem que tirar a lição O nosso aprendizado é o nosso crescimento, irmão Estamos de volta, sente a pressão Eu sei que nada foi em vão A gente tem que tirar a lição O nosso aprendizado é o nosso crescimento, irmão Obrigado.